Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. Hoje eu quero falar um pouquinho acerca de uma notícia que saiu, eu estou vendo aqui no dia 10. Hoje nós estamos no dia 13 de janeiro, essa notícia saiu dia 10. Aonde o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele está com o projeto de subsidiar a conta de energia das igrejas evangélicas ou das igrejas em geral. Pois bem, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Muitos no Brasil inteiro achavam, ou acham até hoje, que ele seria, ou que ele é, o Messias, o salvador do país. Nós temos visto muitas coisas. E como eu já falei em vários vídeos, não sou a favor de Bolsonaro, não sou a favor de Lula, Eu não sou a favor de nenhum político. Eu não adoto político de estimação. Infelizmente as pessoas têm levado para o lado pessoal. Elas têm adotado esses políticos e eles, mesmo fazendo coisas erradas, as pessoas aplaudem esses políticos. E quando fazem coisas certas que não deixam de ser obrigação desses políticos, eles fazem esses políticos como deuses. Essa é a realidade. Tá bom? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se você não ativou as notificações, ative. E se você gostar do vídeo, dê o seu like e também compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Tá bom? Vamos ao vídeo então. Vamos às notícias. Eu estou aqui com uma conta de energia minha. Tá? Uma conta de energia minha. E eu vou ler algumas notícias. Saiu no site exame.abril.com.br. Saiu também no opovoonline.com.br, as notícias. E tá em vários outros sites aí, tá bom? Eu quero dizer pra você que eu não estou aqui para denegrir a imagem do presidente. Estou aqui para dar notícia. Que eu acho, ao meu ver, que é um absurdo. Um dos muitos que acontecem em nosso país. Onde o pobre, você que é pobre, jamais vão subsidiar alguma coisa pra você. E quando subsidiam alguma coisa pra você, você tem que levar 1.500 papéis pra dar certo. E quando dá certo. Quando dá certo. Eles dificultam o máximo possível pra que você, pobre, você não venha a ter nada de subsídio. Mas quando é para os barões da fé, quando é para os líderes religiosos, a coisa muda. Mas sabe por que isso? Sabe por quê? Você sabe por quê? Isso é muito simples. Porque a liderança evangélica, católica, no país ou no mundo, ela exerce um poder fenomenal em cima do povo. Naquela massa que eles têm, que é massa de manobra. Então os políticos vão até os líderes, porque sabem que os líderes, eles vão fazer com que esse povo venha votar nessa pessoa. Então se faz algo para a instituição, note, a instituição, eles não estão aqui subsidiando a conta de energia dos membros da instituição que são paupérrimos, pobres ao extremo. São pobres ao extremo, você sabe disso. 90% das pessoas que frequentam essas instituições religiosas, não tem uma casa para morar. Não tem uma casa para morar. Essa é a realidade. Estou falando mais do sistema evangélico. Que hoje exerce um poder muito grande em cima do povo brasileiro. E por que o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele está indo de mãos dadas com essas instituições? Porque sabe que esses líderes são capazes de manipular essas pessoas ao ponto de chegar no dia da eleição, fazer eles votarem nele. Essa é a realidade. E não estou aqui falando porque é o Bolsonaro, porque é o fulano, não estou falando porque hoje ele é o presidente atual. Se fosse, se fosse outra pessoa, iria falar a mesma coisa. Assim como o Lula agora, os seus subordinados aí, também tem se infiltrado nas instituições religiosas. Você sabe disso. Você sabe disso. A Gleice aí estava se fazendo de evangélica, porque estava nas empresas evangélicas aí. Por quê? Para ganhar voto. Para ganhar confiança. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Pensa bem, você que frequenta uma instituição religiosa. Será que vai amenizar o teu bolso? Será que vai amenizar o teu bolso? Ou será que é só para as instituições que arrecadam milhões? Cada ano é milhões que esses homens arrecadam. Cada ano. São milhões de reais. Em outros lugares, dólares. Esses homens, olha só o cúmulo do absurdo. Eles não pagam impostos. São livres, isentos de impostos. Esses impostos seriam para o líder fazer obra social. Só que essa obra social não existe. Você que frequenta, você que é obreiro, você que está dentro, por trás dos bastidores, sabe que essa obra social não existe. Eles não pagam impostos. Você dá o teu dízimo, você dá a sua oferta, você faz o seu sacrifício, você vende tudo que você tem, você dá lá. E eles não tiram um real para fazer algo para o próximo. As obras sociais, quem faz são os membros e são os obreiros. Depois de dar dízimo, dar isso, dar aquilo, ainda vem a obra social, tem os grupos, são criados grupos. E esses obreiros são obrigados a trazer. São obrigados a arrecadar valores ou cestas básicas com os membros. Você sabe disso. E o dinheiro que eles arrecadam, o dinheiro que entra da sua oferta, do seu dízimo, daquilo que você dá aí dentro, eles não usam um real para fazer caridade, para fazer obra social, mas não pagam impostos. Agora vem mais essa aí, né? Subsídio de energia, deixa eu colocar certinho aqui, tá? Subsídio em energia para igrejas custará 30 milhões ao ano, diz ministro. O governo Jair Bolsonaro estuda a possibilidade de criar uma modalidade tarifária diferenciada para reduzir custos de templos religiosos com energia. Aqui está no site Exame. Exame. Aqui no outro site, o povo online Bolsonaro propõe subsídio para pagar contas de energia de igrejas. Aí eu pergunto para vocês, quem é que vai pagar essa energia? Quem é que vai pagar essa energia nas igrejas evangélicas, católicas, protestantes? Quem é que vai pagar isso aí? E diga-se de passagem. Tem sites que dizem que o subsídio é para igrejas grandes. Para igrejas grandes. Então você de igreja pequenininha não sei se você vai ser atingido, se você vai ser beneficiado. Tá? O subsídio é para igrejas grandes. Por quê? Porque a manipulação de massas é maior, a manipulação do povo é maior, o líder tem mais influência em pessoas, tem muita gente envolvida. Agora eu pergunto para você. Olha aí, olha na sua conta de energia, como eu estou aqui, quantos, quantos, quantas tarifas tem aqui? Aqui ó, ICMS, PIS-PASEP, COFINS, COZIP, tem um monte de tarifa aqui para você pagar. Um monte de tarifa para você pagar. Agora, se for aprovada essa lei, eu não sei se vai vir aqui na energia, mas tem que vir. Tem que vir na energia. Vai vir discriminado aqui que você está pagando, é uma tarifa para as instituições religiosas. Que você vai ter que tirar do seu bolso. Já não basta tantos impostos nesse país. Agora, a vergonha é pagar a conta de energia para as instituições religiosas. Aonde? Arrecadas e milhões, elas não são, olha só, elas não são obrigadas, elas estão isentas em pagar os impostos, não pagam nada. Entrou mil, ela vai ter mil, entrou cinco mil, vai ser cinco mil, entrou milhões, vai ser milhões, e o governo não vai em cima daquele dinheiro para saber onde é que veio. É assim que funciona. Agora, agora, eles não têm obrigação de pagar impostos, você que é um cidadão que paga seus impostos, você vai ser obrigado a pagar, vai ser obrigado a estar na tua conta de energia. É lógico que eles vão ter que colher assinaturas, 500 mil assinaturas. 500 mil pessoas vão ter que assinar esse papel. Você acha que o líder religioso, que aonde você frequenta, não vai pegar a sua assinatura e vai dizer, ó, Deus vai abençoar, Deus vai usar o presidente Bolsonaro para que as igrejas não paguem mais, não paguem mais conta de energia. Olha só quanto dinheiro que vai sobrar para nós investir em almas. E o carrão do pastor sempre trocando, ano após ano trocando. As mansões sempre aumentando. Os cofres sempre enchendo. E assim por diante, e assim por diante. Eu falo em um geral. Eu falo em um geral. Então, é uma vergonha. É uma vergonha. E eu digo uma coisa. Se tem que vir, se for aprovado isso aí, vai ter que vir. O certo seria vir, a pessoa ter que aprovar vir na conta de energia dela. E não vir ali e a pessoa ser obrigada. Como é que eles fazem? Empurram o goela abaixo, tudo que eles querem. Empurram o goela abaixo e as pessoas simplesmente vão lá e pagam. Simplesmente vão lá e fazem. Por quê? É obrigado. É um imposto obrigatório. Então, o que eu acho que é indignante, que é uma vergonha total. É uma vergonha. Isso é inadmissível. As instituições arrecadar milhões, não serem cobradas os impostos que são cabíveis, que são devidos para a ajuda do sistema federal de arrecadação. Eles arrecadam milhões, mas não pagam nada de impostos. E você é um cidadão que paga os seus impostos todos os dias, na comida, no eletrodoméstico, no remédio. Enfim, tudo que você faz, o que você compra, você paga impostos. E aí, vem os malandro, vem os malandro, eu estou falando da liderança evangélica, a liderança religiosa. Os malandros apoiam certos políticos, isso eu falo tanto da esquerda, quanto da direita, quanto do centro, quanto quem seja. Eles apoiam porque sabem que esses homens vão lutar por causa própria, por causa deles. Infelizmente, o pobre nunca vai ter vez neste país. O pobre nunca vai ter vez. Eu repito. Ainda vai ter que ser colhido assinaturas. E o teu pastor na tua igreja vai te procurar. No culto, eles vão dizer que Deus está abençoando a instituição. Só que o povo nunca é beneficiado. Sempre eles. Sempre há instituição. Porque o sistema político é para a defesa do sistema religioso, não para a defesa das pessoas. Dá uma procurada, dá uma pesquisada na sua vida mesmo. Se você já não precisou de um político e você simplesmente te deram com a porta na cara. Ou te receberam e não fizeram nada. Infelizmente é isso. Então se vai haver essa cobrança, se vai haver realmente essa cobrança, a pessoa tem que aceitar. A pessoa tem que aceitar. Você tem que aceitar. Não é simplesmente dizer que 500 mil pessoas assinaram, fizeram um abaixo assinado e o Brasil inteiro aceita. Infelizmente, como eu falei, com ela abaixo do cidadão brasileiro. Você já parou para pensar? Quando você tem que dar entrada em alguma coisa do governo, um seguro-desemprego, uma coisa simples. Você quer assalariar, sair do teu trabalho e você foi dar entrada no seguro-desemprego. Se você chega lá, esquece um documento. Reagenda de novo. Aí vai de novo porque precisa disso. Reagenda de novo. Tem tudo. Mas eles inventam papéis para você... Não sei qual é o esquema que eles fazem para você cada vez se prejudicar mais. Mas quando é para uma liderança, quem tem muita grana, funciona rapidinho. Rapidinho. E quando é para lesar o cidadão brasileiro, também é muito rápido. Isso é indignante. Eu estou falando da minha indignação própria. Estou gravando esse vídeo por causa da indignação própria. Ah, porque vão dar para a igreja tal, porque vão dar para a igreja A, B ou C. Não. É todas. Eu não sou obrigado a pagar conta de energia de ninguém. Não sou obrigado a pagar conta de energia de instituição religiosa nenhuma. Sabendo que eles ganham milhões e não pagam impostos. Agora eu, eu, Marcelo, cidadão, pago meus impostos. Vai ter que vir a minha conta de energia. Vai ter que vir a discriminada que eu vou pagar para a instituição religiosa. É justo isso? É o que eu estou perguntando. Eu não acho. Se você, que frequenta uma instituição religiosa, você acha que é justo? Tudo bem. Não estou questionando. Eu acho que não é justo. Para mim. Que pago meus impostos. Você que paga os seus impostos. E a instituição, ela ser beneficiada e você simplesmente, ó. Simplesmente é isso que acontece contigo. Essa é a realidade. Não estou falando mal do Bolsonaro ou do fulano do Beltrano. Não. Estou falando é desse projeto. É desse projeto aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. O presidente Jair Messias Bolsonaro encaminhou proposta ao ministro de Minas e Energia para reduzir o valor cobrado pela energia elétrica. De igrejas e templos religiosos de grande porte, olha só, de grande porte. O órgão elaborou uma minuta de decreto para ser publicado pela presidência. Mas o Ministério da Economia, sob o comando de Paulo Guedes, se mostrou contra a medida, gerando atrito dentro do governo. As informações são no jornal O Estado de São Paulo. Eu vou deixar para vocês o link aqui e vocês podem estar lendo. Agora, eu estou indignado porque não é assim que se faz. Se você gostou desse vídeo, envia ele para o máximo de pessoas que você puder. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E esse Brasil, a gente fica cada vez mais indignado. Mas quem sabe um dia, Deus possa tocar na mente desses homens, desses cães gulosos, sem vergonha, que querem cada dia mais lesar. Já lesam com oferta, dízimo, já lesam com tudo. Com as mentiras, agora querem lesar o bolso, fazendo as pessoas pagarem a energia dos seus templos grandiosos. Infelizmente é assim. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho